Tópico 7.1 Java Swing A construção de interfaces gráficas para programas desktop em Java se baseia em duas bibliotecas principais a AWT, que é a Abstract Window Toolkit e a Java Swing Ao contrário do que muitos pensam, Swing não é um substituto da AWT Em vez disso, a Swing funciona como uma camada disposta acima da AWT Dessa forma, apesar do nosso estudo nessa disciplina se concentrar na Swing é inevitável referenciar a AWT Então, o Java Swing funciona sobre a AWT utilizando coisas dessa camada Para se utilizar a classe Java Swing os programas a serem implementados devem importar classes de três pacotes Quando a gente põe esse asterisco aqui a gente indica que está importando todas as classes desse pacote Então, notar que a gente vai importar as classes do AWT do event do awt.event e do Java Swing Javax.swing.asterisco Se não fizermos essas importações o NetBeans poderá indicar um erro quando utilizarmos classes Java Swing Assim, poderíamos fazer as três importações e quando alguma delas não for utilizada nós apagaremos Então, colocando essas três linhas no início do código a gente garante que qualquer classe Java Swing que a gente for usar vai estar contemplada aqui Aquelas que a gente acabar não utilizando dessas três linhas a gente pode apagar Uma outra opção é deixar com que o NetBeans faça as correções de importação O NetBeans tem a capacidade de detectar quando uma classe existe no pacote num dos pacotes do Java ele consegue fazer a importação pra gente Essa é uma outra opção Bem, com isso a gente termina o tópico 7.1 Java Swing Muito obrigado